Este é um processo energético trazido por um ser dévico em uma de nossas sessões energéticas de portal. Repita quantas vezes quiser e pelo tempo que achar necessário para amplificar ainda mais a frequência de amor e alegria. Perceba que quanto mais você fizer, mais estará elevando sua frequência, e atraindo mais leveza, paz e felicidade para sua vida. Sugerimos que ouça antes de dormir, ou coloque para ouvir enquanto dorme. Não escute enquanto dirige ou faz alguma atividade que necessite de atenção. Esteja relaxado para ancorar a energia. Siga este chamado para que se empodere e viva uma vida plena. Respire fundo, relaxe. Vamos começar. Eu vou convidar vocês a fecharmos os olhos e buscarmos uma memória muito feliz. Mas não é qualquer memóriazinha, não, gente. Eu quero uma memória muito feliz. Aquela que faz o coração da gente pulsar, vibrar, os nossos olhos brilharem. E nesse momento em que a gente acessa essa alegria dentro do nosso peito, do nosso coração, reconheçam que todas as nossas células vibram. Não há espaço para dificuldades, para tristezas, para dúvidas, para desconfianças. Porque essas energias, elas são incompatíveis. Quando a gente está vibrando na alegria, o sol brilha mais forte. O dia é mais claro, mais iluminado. Até o calor fica fresco. A alegria nos coloca sempre um sorriso nos lábios. E é com este sorriso nos lábios que nós vamos iniciar a nossa sessão de hoje. Que a luz se faça presente em todos os corações. Que a alegria possa transborradar. Vocês começam a ter nos sinos. E nós estamos ampliando esta percepção. Para que possa ficar mais claro. Para vocês. Sua própria luz. Queridos. Levem a atenção para o corpo de vocês. E a partir desse instrumento maravilhoso. Atentem-se a esta nova imitação que acontece. Lembrem-se. Vocês estão em um corpo físico. Mas são muito mais além de um corpo físico. A toda uma movimentação. Em várias camadas em torno do seu corpo. E ressoa. Sincronicamente umas com as outras. A memória que acessaram. Expandiu. Essa conexão. E vamos aproveitar. A expansão de todos. Para direcionar. A Gaya. A Gaya. Gaya vibrando. Na felicidade. Em total ressonância com os seus corações. Podem ligar esse influxo. Iluminoso. Para todos. Encontram-se. Neste momento. Na forma humana e não humana. Dia de tacto. Puxando. Esperando. Nada. Para ter altra. Esteraia calma. Não. тем But course good. que Deus esteja nele. Pedimos que Deus esteja e trazemos os paramentos a Ele que Deus nos pode enganar. Prima o trabalho e irmãos e irmãos da Jesus. Prima o trabalho como somos integrados nesse dia de alegria e de amor de felicidade e festeira todos os estrelos de todos os corações que se encontram em casa queridos e amados nós somos com vocês neste momento de felicidade que foi nos corações de todos os corações e ampliamos e ampliamos e ampliamos essa rede luminária para que mais e mais seres possam participar para que mais e mais seres possam compreender a presença a importância de estarem conectados para que possam você ver como acontece a sincronização de todas as coisas desde a ponte criadora passando por todas as etapas todas as consciências chegando neste momento aqui em Gaia amados tudo já aconteceu o tempo não está determinado no seu relógio o seu sistema violone e atende a esse tempo e o planeta ao mesmo tempo está deslocado na muita emocionalidade e com isso você já vive a nova realidade ela existe simultaneamente e você pode pode acertar se você escolher se você quiser nós podemos ajudar estando presente com vocês é apenas ampliando aquilo que vocês estão sentindo ampliando a vibração que vocês estão emanando mas você precisa emanar vibrações de amor de paz e de alegria porque isso desce a nós ampliar esse tipo de vibração dessa pertencia se vocês vibrarem as outras vibrações nós não temos como nos ajudá-los a voltar para essa pertencia mais alta vocês precisam fazer o seu autotrabalho vocês precisam fazer a sua parte e então nós fazemos a nossa junto com os espíritos ó queridos com os todos vivos e estávamos aqui olhando para vocês e derramando sobre vocês a pertencia que faz a ampliação da sua pertencia sintam sintam com a sua pertencia aumenta aumenta muito porque nós estamos todas juntos fazendo um trabalho em conjunto vocês começam a perceber como é esse trabalho na coletividade cósmica onde todos nós colaboramos com o mundo onde vocês que estão aqui ficam felizes porque estão juntos e vibram na mesma sintonia na mesma frequência isso se amplia substancialmente esta frequência que está sendo ampliada e aumentada transforma o seu consciente de luz em uma consciência mais ampliada e vocês vão sentir a diferença por muito até porque vocês não vibram mais na sequência de quando entraram aqui vocês felizes nós felizes todas felizes gratidão nós amamos vocês somos felizes outra vez mais felicidade e exhi ana exhi ana e e e e e e e e eu tomando da luz e paz presente Ativando nos corações de cada um a sua memória e o seu estado confederado. Tens que amar, 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 você é amor. Tens que amar, tens que amar, tens que amar, você é amor. Tens que amar, tens que amar, tens que amar, você é amor. Não deixe-se a visão europeia e presente, gratidão e nada dos principais. Agora que a igreja vai estar pronta. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade.